Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 É minha barriga, eu tô na linha 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 Eu tô na linha É minha barriga, eu tô na linha É minha barriga, eu tô na linha É minha barriga Volta, volta É minha barriga, eu tô na linha Volta, volta, volta É minha barriga Vem, vem, vem Movimenta, volta, 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 volta Vem, 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 vem Neto. 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 Quato, quato. Quato e quato. deliberate. Obrigado. Vamos. Com ele a mais 40. Vai! Vai, vai. Vai, vai. Vem, vem! Bora, aperta. 4, a maréia Só com 2, só com 2 Abriu, eu, eu Abriu, eu, eu, eu Abriu, eu, 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 eu Abriu, eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu 10, 2, 1, 2. 4, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Quatro é o gol, duas futeiras amarelas Fotógrafo, pisada Pisada que eu falava pra vocês Vai embora, vai embora, vai embora Pega a porra Agora marcou, agora marcou O cara pisou em cima do outro e não marcou Vamos ver, Pabllo Pabllo Fica, fica, fica Bora, 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 bora A bola, a bola. 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 Três ladrão... Três ladrão, né? O Zizou O Zizou não sabe quem reagiu, não Pisa! 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 Fora! Pisa! É muito ruim Pisa! Gol do 4 amarelo Pega atenção, Júlio Vai tomando as botas porque tá querendo tirar lá em cima, porra Vai querendo tirar lá em cima e vai tomar bola nas botas, velho Mas para o tempo saia, se trocaram Que te sentar? Pega o p Brooke O ees! Ees! Vem o mapa, deve ser Aí acho que o marra de tangent O cara já passou, tá marcando a bola Tá marcando a bola Tá marcando, tá marcando, tá marcando, tá marcando 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 Tá marcando Tá marcando, tá marcando Eita Tá marcando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL